O céu encoberto e o tempo frio não espantaram os milhares de fiéis que estavam concentrados na praça do Rádio Clube em Campo Grande. Uma orquestra com 150 músicos encantou o público que estava em busca da palavra de Deus. Estiveram presentes o prefeito Gilmaro Larte, a diretora-presidente da Fundação de Cultura, Juliana Zorzo, e o governador do estado, André Putinelli. A marcha para Jesus é realizada há quase duas décadas aqui em Campo Grande. Este ano, o Leme é em favor da vida, da família e da liberdade. Ela marca o encerramento de uma programação inteira que começou no início de agosto, em comemoração aos 115 anos de Campo Grande. Nós tivemos uma jornada de oração, as igrejas se envolveram, se comprometeram, tivemos noites de atos proféticos em todas as regiões da cidade. Então foi um mês de atividade espirituais para abençoar a cidade. Este ano, quem levou um quilo de alimento não perecível concorreu a um voo panorâmico. Resultado da parceria entre o Fundo de Apoio à Comunidade e Base Aérea de Campo Grande. Para ajudarmos as pessoas necessitadas, algumas entidades que precisam de ajuda, então nós lançamos o desafio, e foi um desafio até da primeira dama, para que participássemos com a ação social. A atração principal durante a concentração foi a pregação do pastor Lúcio Barreto, conhecido como Lucinho, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muitas vezes eu e você não estamos percebendo que está sendo falado alguma coisa sobre nós, e o diabo está lançando um decreto sobre as famílias brasileiras. A marcha para Jesus já virou tradição na cidade, e a oportunidade de reunir fiéis de todas as idades em oração. A marcha é essencial para todo cristão, não só cristão, mas um despertar para o povo, para as pessoas, para as famílias, que Deus está acima das religiões. Para mim é maravilhoso estar na presença, adorando com os irmãos em nome de Jesus, é muito maravilhoso e gratificante. Eu estou achando ótimo, foi a primeira vez que eu estou participando, foi muito legal, gostei muito. A família evangélica tem crescido, a mentalidade do evangélico tem crescido, isso é muito bom.